Banda 007 O amor proibido, o amor sem juízo Que dói no peito Sabes que lutei, mas fui sempre vencida Não tem mais jeito Uou, 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 parece Julieta e Romeu Uou, 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 esse problema sabe é meu e seu Uou, 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 parece Julieta e Romeu Uou, 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 esse problema sabe é meu e seu Banda 007 Eu acho que me apaixonei pela primeira vez O amor proibido, o amor sem juízo Que dói no peito Sabes que lutei, mas fui sempre vencida Não tem mais jeito Uou, 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 parece Julieta e Romeu Uou, 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 esse problema sabe é meu e seu Uou, 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 parece Julieta e Romeu Uou, 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 esse problema sabe é meu e seu O tempo vai passando Mas ainda machurro o coração Eu fico aqui lembrado De toda essa loucura que é a paixão Sei que é difícil de acreditar Mas por você me apaixonei Se te fiz chorar, se te magoei Me perdoe, eu erguei Eu só queria o teu amor Minha princesa, minha flor Eu só queria te dizer Que sempre vou amar você Eu só queria o teu amor Minha princesa, minha flor Eu só queria te dizer Que sempre vou amar você O tempo vai passando Mas ainda machurro o coração Eu fico aqui lembrando De toda essa loucura que é a paixão Sei que é difícil de acreditar Mas por você me apaixonei Se te fiz chorar, se te magoei Me perdoe, eu erguei Eu só queria o teu amor Minha princesa, minha flor Eu só queria te dizer Que sempre vou amar você Eu só queria o teu amor Minha princesa, minha flor Eu só queria te dizer Que sempre vou amar você Pra que brigar, levar tudo a sério Em uma relação não existe mistérios Não dê ouvidos pro que o povo vai falar Eu não vacilei E juro não sou culpado Não posso pagar se não fiz nada de errado Meu coração é seu, pra que desconfiar Para de mentir, para de me enganar Você foi visto com outra em meu lugar No domingo na festa do Big Song Eu sei que fui uma tola por me apaixonar Mas um dia essa dor toda sem vai passar E eu vou achar um homem Que me ame de verdade E de você não vou nem levar lembranças É mentira, inventaram Saiba que eu amo você Eu tô no Big Song, saudade Tô tentando te esquecer É mentira, inventaram Saiba, não vou te deixar DJs Patrício, Mauro e André do Comércio vão tocar É mentira, inventaram Saiba que eu amo você Eu tô no Big Song, saudade Tô tentando te esquecer É mentira, inventaram Saiba, não vou te deixar DJs Patrício, Mauro e André do Comércio vão tocar Pra que brigar, levar tudo a sério Em uma relação não existe mistérios Não dê ouvidos pro que o povo vai falar Eu não vacilei, juro não sou culpado Não posso pagar se não fiz nada de errado Meu coração é seu, pra que desconfiar Para de mentir, para de me enganar Você foi visto com outra em meu lugar No domingo, na festa do Big Song, saudade Eu sei, fui uma tola por me apaixonar Mas um dia essa dor toda sem vai passar E eu vou achar um homem Que me ame de verdade E de você não vou nem levar lembranças É mentira, inventaram Saiba que eu amo você Eu tô no Big Song, saudade Tô tentando te esquecer É mentira, inventaram Saiba, não vou te deixar DJs Patrício, Mauro e André do Comércio vão tocar É mentira, inventaram Saiba que eu amo você Eu tô no Big Song, saudade Tô tentando te esquecer É mentira, inventaram Saiba, não vou te deixar DJs Patrício, Mauro e André do Comércio vão tocar Banda 007 Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Se não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um módulo no NAR Ah, que chato E se eu estivesse agora velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Banda 007 Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um módulo no NAR Ah, que chato E se eu estivesse agora velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai Mas eu, 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 eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã 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 Lembra de quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Nas conversas vazias que já tá cansada de escutar Pra que se enganar, ele não vai mudar, ele não vai mudar Esquece esse cara, enxugue as lágrimas que a vida continua Você é perfeita, quem perdeu foi ele, a culpa não é sua Se entregou inteira pra ganhar em troca, amor pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara, ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade sua felicidade é o mais importante Antes que seja tarde, a ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Banda 007 Por que será que é tão difícil perceber que você está sofrendo Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar E ele não vai mudar Lembra de quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Nas conversas vazias que já tá cansada de escutar Pra que se enganar, ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara, enxugue as lágrimas que a vida continua Você é perfeita, quem perdeu foi ele, a culpa não é sua Se entregou inteira pra ganhar em troca, amor pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara, ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade sua felicidade é o mais importante Antes que seja tarde, a ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Banda 007 Trio das Aparelhagens Queria falar desse amor, das nossas loucuras Queria te dizer o quanto sofro Quando nós dois brigamos, amor Mas juro tudo o que fala é da boca pra fora A água do momento E a verdade é que eu não vivo o meu bem sem você É no meu pensamento Queria falar desse amor Essas aventuras Queria te dizer o quanto sofro Quando nós dois brigamos, amor Pois saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto sofro Só de pensar em te perder Amor, te quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você Vem correndo tirar todo esse sofrimento Te quero tanto, meu amado Sem você eu não sinto nada Nada Amor, você sempre foi dono do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás meu amado Amor Banda 007 Trio das aparelhagens Queria falar desse amor Para sempre Eu vou falar desse amor E pra sempre serás meu amado Amor Você sempre foi dono do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás meu amado Amor Banda 007 Trio das Aparelhagens Pareceu um sonho Não te ver a primeira vez Me sinto estranho Ao saber que me apaixonei Bateu saudade dos teus beijos Bateu saudade daqueles gemidos Dormir sozinha não consigo pois você É o mestre na arte de me dar prazer Preciso matar a saudade quero te ver Senão eu vou enlouquecer Vamos marcar eu e você Pra ir no som que faz gostoso Virou com o som quem vai tocar Didi Favis incomparável Vamos marcar eu e você Pra ir no som que faz gostoso Virou com o som quem vai tocar Tô com o Didi Berg do lado Manda 007 Trio das Aparelhagens Pareceu um sonho Pareceu um sonho Não te ver a primeira vez Me sinto estranho Ao saber que me apaixonei Bateu saudade dos teus beijos Bateu saudade daqueles gemidos Dormir sozinha não consigo pois você É o mestre na arte de me dar prazer Preciso matar a saudade quero te ver Senão eu vou enlouquecer Vamos marcar eu e você Pra ir no som que faz gostoso Virou com o som quem vai tocar Didi Favis incomparável Vamos marcar eu e você Pra ir no som que faz gostoso Virou com o som quem vai tocar Tô com o Didi Berg do lado Banda 007 Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem o corpo tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber eu tô arrependido Que não falei no seu ouvido As frases de amor que não falei Nosso comentou Sentimento proibido até parece impossível Quer saber eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 boca minha Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem o corpo tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber eu tô arrependido Porque não falei no seu ouvido As frases de amor que não falei Nosso comentou Sentimento proibido até parece impossível Quer saber eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha E não fui eu quem disse adeus Quando tudo estava bem Te ter aqui Foi felicidade Fotos de uma paixão Hoje rolam pelo chão O amor que existiu Não há nada mais Juntos sonhamos Juntos estar Não tinha o direito Mas vou aceitar Se daqui pra frente For tudo acabar Chora em silêncio Choro por ti Se um errou Pra que insistir? Chora em silêncio Choro ao ver A solidão A solidão A solidão Te enlouquecer Pois sem nós dois Nada é igual Vai ver Fotos de uma paixão Hoje rolam pelo chão Hoje rolam pelo chão Amor que existiu Não há nada mais Amor que existiu Amor que existiu Juntos sonhamos Juntos estar Não tinha o direito Não tinha o direito Mas vou aceitar Se daqui pra frente For tudo acabar Chora em silêncio Choro por ti Se um errou Se um errou Pra que insistir? Chora em silêncio Choro ao ver A solidão Te enlouquecer Pois sem nós dois Nada é igual Vai ver Banda 007 Hoje lembrei de nós Dois num dia de chuva Embaixo do entredor Juntos a nos amar Nossos corpos suados Que linda aventura Nós fizemos amor Até se acabar Vou confessar Que até gostei Sabe o quanto me arrisquei Era casada Mas eu me dei Você amava Outra alguém Oh, 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 hoje eu lembrei de quando você era só minha Oh, 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 curtindo o som clonde de Fábio, cebolinha Oh, 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 hoje eu lembrei de quando você era só minha Oh, 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 curtindo o som clonde de Fábio, cebolinha Oh, 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 banda 007 Hoje lembrei de nós dois num dia de chuva Embaixo do entredom juntos a nos amar Nossos corpos suados, que linda aventura Nós fizemos amor até se acabar Vou confessar que até gostei Sabe o quanto me arrisquei Era casada, mas eu me dei Você amava outra alguém Oh, 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 hoje eu lembrei de quando você era só minha Oh, 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 curtindo o som clonde de Fábio, cebolinha Oh, 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 hoje eu lembrei de quando você era só minha Oh, 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 curtindo o som clonde de Fábio, cebolinha Banda 007 Milha boca, tua boca, se procuram a cada segundo Mas parece tão escuro Não encontro você Te procuro, faço o mesmo Chego até entrar em desespero Sem você já não consigo Não consigo viver Esqueça as brigas, vem recomeçar Sabe o que passou? Passou, vamos deixar pra lá Na noite foge o sono Não dá mais pra aguentar Volta, vem logo me amar Se quiser, vem atrás da sua paixão Se quiser, eu tô numa nova dimensão Junto com o DJ Luiz E o DJ Lúcio, eu vou Se quiser, vem atrás da sua paixão Se quiser, eu tô numa nova dimensão Vou pro top das marcantes Com você, amor Curtiu nova dimensão Banda 007 Minha boca, tua boca, se procuram a cada segundo Mas parece tão escuro Não encontro você Te procuro, faço o mesmo Chego até entrar em desespero Sem você já não consigo Não consigo viver Esqueça as brigas, vem recomeçar Sabe o que passou? Passou, vamos deixar pra lá Na noite foge o sono Não dá mais pra aguentar Volta, vem logo me amar Se quiser, vem atrás da sua paixão Se quiser, eu tô numa nova dimensão Junto com o DJ Luiz E o DJ Lúcio, eu vou Se quiser, vem atrás da sua paixão Se quiser, eu tô numa nova dimensão Vou pro top das marcantes Com você, amor Curtiu nova dimensão Quebra esse teu silêncio Eu não aguento mais Enxugue minhas lágrimas Vou chorar Não consigo viver Aqui sem ter você Nem mesmo todo o tempo Consegue te apagar De dentro do meu coração Vou chorar Não consigo viver Aqui sem ter você Eu lembrei da despedida Te juro não sabia Quebra esse teu silêncio Eu não aguento mais Enxugue minhas lágrimas Enxugue minhas lágrimas Vou chorar Não consigo viver Sem ter você Eu lembrei da despedida Lembrei da despedida Que ia doer Vou chorar Vou chorar Eu lembrei da despedida Te juro não sabia Que ia doer Vou chorar Vou chorar Vou chorar Eu lembrei da despedida Banda 007 Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu não sofri boy Mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sofri boy Mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta Sou um gordinho, sou gostoso Sou o rei do paredão Boto boné da John John Copo de uísque na mão Invejoso passa mal Porque minha vida é assim Não frequento a academia Mas as novinha vive em mim Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu não sofri boy Mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sofri boy Mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta Eu não sofri boy Mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do gordinho Eu não sofri boy, mas tô na moda Banda 007 Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso Eu não sofri boy, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sofri boy, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Sou um gordinho, sou gostoso Sou o rei do paredão Boto boné da John John Copo de uísque na mão Invejoso passa mal Porque minha vida é assim Não frequento a academia Mas as novinha vem em mim Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu não sofri boy, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sofri boy, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Eu não sofri boy, a mulherada gosta do gordinho Eu não sofri boy, mas tô na moda Banda 007 Eu já tô cansado de sofrer Nas quatro paredes dessa solidão Eu fiz uma música pra você Eu só preciso ser de dor e um violão Não sou nenhuma cadela Sou uma dozela Que insistiu em te amar Não deu valor no que tinha Não quis compromisso E agora vai ter que pagar Não sou nenhuma cadela Sou uma dozela Que insistiu em te amar Não deu valor no que tinha Não quis compromisso E agora vai ter que pagar Mega príncipe negro e a coroa digital Com DJs e Dils e Edilson Mega príncipe negro e a coroa digital Oh, 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 oh Eu já tô cansado de sofrer Nas quatro paredes dessa solidão Eu fiz uma música pra você Eu só preciso ser de dor e um violão Não sou nenhuma cadela, sou uma dozela Que insistiu em te amar Não deu valor no que tinha, não quis compromisso E agora vai ter que pagar Não sou nenhuma cadela, sou uma dozela Que insistiu em te amar Não deu valor no que tinha, não quis compromisso E agora vai ter que pagar Oh, 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 oh Mega príncipe negro e a coroa digital Oh, 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 oh Com DJs e de UCED e de Elson Oh, 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 oh Mega príncipe negro e a coroa digital Oh, 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 oh Com DJs e de UCED e de Elson Manda 007 Oi amor, eu tô ligando pra te perguntar Se tá bem com você Essa saudade só faz mal tratar Escute meu amor Tá tão difícil pra cuidar Aqui sem teus carinhos Só me dá vontade de chorar Um abraço mil beijinhos E a saudade vai matar Um voo e como passarinho Vou abrir o mesmo lugar Vou te fazer um denguinho Logo, logo vou voltar Te espero aqui no nosso ninho Pra nós dois juntos te amar Ei, eu vou te convidar Pra ir pro J100 DJs Alex e Junior Mix vão tocar Eu vou pro campeão Pra te encontrar DJ Bruno Revolution também vai tocar Ei, eu vou te convidar Pra ir pro J100 DJs Alex e Junior Mix vão tocar Eu vou pro campeão Pra te encontrar DJ Bruno Revolution também vai tocar Manda 007 Oi amor, eu tô ligando pra te perguntar Se tá bem com você Essa saudade só faz mal tratar Escute meu amor Tá tão difícil pra cuidar Aqui sem teus carinhos Só me dá vontade de chorar Um abraço mil beijinhos E a saudade vai matar Um voo e como passarinho Vou abrir o mesmo lugar Vou te fazer um denguinho Logo, logo vou voltar Te espero aqui no nosso ninho Pra nós dois juntos te amar Ei, eu vou te convidar Pra ir pro J100 DJs Alex e Junior Mix vão tocar Eu vou pro campeão Pra te encontrar DJ Bruno Revolution também vai tocar Ei, eu vou te convidar Pra ir pro J100 DJs Alex e Junior Mix vão tocar Eu vou pro campeão Pra te encontrar DJ Bruno Revolution também vai tocar Lembro de nós dois Sentados junto aqui Nesse mesmo bar Um pouco antes de dormir Um pouco assanhada Falava pra eu ouvir Vamos fazer amor Saiba que o garçom Ainda pergunta por você Mas nem mesmo sei Onde posso te encontrar Ainda caso o seu olhar Nos lugares onde eu vou Saiba que ainda não desiste Lembro o gosto de cerveja Do seu beijo em mim Embriaguei Embriaguei, desciei Mas você não está aqui Me diz por que se foi Onde você está? Preciso te encontrar Pareço um bebê De tanto chorar Me faz sofrer Sem ter você Onde você está? Preciso te encontrar Pareço um bebê De tanto chorar Me faz sofrer Sem ter você Lembro o gosto de cerveja Do seu beijo em mim Lembro o gosto de cerveja Do seu beijo em mim Embriaguei, desciei Mas você não está aqui Me diz por que se foi Onde você está? Preciso te encontrar Pareço um bebê De tanto chorar Me faz sofrer Sem ter você Onde você está? Preciso te encontrar Pareço um bebê De tanto chorar Me faz sofrer Sem ter você Na verdade eu só queria um tempo Pra organizar meus pensamentos Não acredite que meu amor Já se acabou Porque não é tão fácil de esquecer Você me deixou tão abalada Briga de casal com o tempo passa Estou chorando Não sei segurar Essa dor juro Quero estar pra sempre com você Eu sempre te procuro Nessas noites frias Não consigo te encontrar Nenhum minuto Nenhum segundo Eu não consigo ficar sem você Vou te chamar pra dançar No terremoto show É o comando águia De castanhar meu amor Banda 007 Na verdade eu só queria um tempo Pra organizar meus pensamentos Não acredite que meu amor Já se acabou Por que não é tão fácil de esquecer Por que não é tão fácil de esquecer Você me deixou tão abalada Briga de casal com o tempo passa Estou chorando Não sei segurar Essa dor juro Quero estar pra sempre com você Eu sempre te procuro Nessas noites frias Não consigo te encontrar Nenhum minuto Nenhum segundo Eu não consigo ficar sem você Vou te chamar pra dançar No terremoto show É o comando águia De castanhar meu amor Nenhum minuto Nenhum segundo Eu não consigo ficar sem você Vou te chamar pra dançar No terremoto show É o comando águia De castanhar meu amor Banda 007 Estúpidas palavras que você deixou No lugar do amor E todos nossos momentos Parecia esquecer É o que me faz doer Você tem dó de mim? Não Não, não mate o meu coração Prefiro ficar na decisão De terminar o nosso amor No mini sampaio som Eu vou te encontrar Didi Chuya já vai tocar Com DJ Beto eu vou te amar Saiba que te quero tanto Na explosão do som Didi Chuya já vai tocar Com DJ Beto eu vou te amar Banda 007 Estúpidas palavras que você deixou No lugar do amor E todos nossos momentos E todos nossos momentos Parecia esquecer É o que me faz doer Você tem dó de mim? Não Não, não mate o meu coração Prefiro ficar na decisão Prefiro ficar na decisão De terminar o nosso amor No mini sampaio som Eu vou te encontrar Didi Chuya já vai tocar Com DJ Beto eu vou te amar Saiba que te quero tanto Na explosão do som Didi Chuya já vai tocar Com DJ Beto eu vou te amar Banda 007 Vou te pedir mais uma vez Não me olha assim desse jeito Juro que não dá mais pra resistir Você é um anjo tão perfeita Não lute contra o amor Também tô louca pra me entregar Você está dentro de mim Não resista, vem logo me amar Ah, é o guerreiro da galera Quanto já eu vou dançar Ah, toca DJ Daniel Hoje eu quero me apaixonar Ah, toca DJ Daniel Hoje eu quero me apaixonar Banda 007 Vou te pedir mais uma vez Não me olha assim desse jeito Juro que não dá mais pra resistir Você é um anjo tão perfeita Não lute contra o amor Também tô louca pra me entregar Você está dentro de mim Você está dentro de mim Não resista, vem logo me amar Ah, é o guerreiro da galera Quanto já eu vou dançar Ah, toca DJ Daniel Hoje eu quero me apaixonar Ah, é o guerreiro da galera Quanto já eu vou dançar Ah, toca DJ Daniel Hoje eu quero me apaixonar Ah, é o guerreiro da galera Quanto já eu vou dançar Ah, é o guerreiro da galera Quanto já eu vou dançar Ah, toca DJ Daniel Hoje eu quero me apaixonar Ah, eu vou dançar Ah, ó.. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas quando ele me chama, esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo, só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você, só os melody românticos Eu vou ver com o JZF tocando as do momento O canal das aparelhagens lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento DJ JZF Evolution tocando vai vendo Acessando o canal oficial das aparelhagens do Pará Pegando todas, vendo o sol nascer A gente é foda, a gente é doida, pode crer História sem fim Eu e você, o canal das aparelhagens Cê tem moral com o JZF Evolution É mil grau o canal das aparelhagens Cê tem moral com o JZF Evolution Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti JZF Evolution O JZF Evolution O moleque é bravo O canal das aparelhagens Tá estourado JZF Evolution O moleque é bravo O canal das aparelhagens Tá estourado Eu descobri quem era amor Quando você sorriu Eu pude definir Que você está ligado a mim No quarto eu me tranco pensando em ti Mais uma noite eu não vou dormir Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal das aparelhagens Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoidar, afim de farrear Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Eu tô no canal das aparelhagens Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoidar, afim de farrear Afim de endoidar, afim de farrear Vem gatinha Vem gatinha Vem gatinha Perdei o oficial Eu tô passando o peru Eu tô passando o peru Eu tô passando o peru Bota a mão no baco Baco, 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 baco Tira a mão do rucubá Tira a mão do rucubá Tira a mão do rucubá Vai amor, vem amor Vai amor, vem amor Vai amor, vem amor Vai amor, vem amor Vai segurar na pancada Ai, ai, ai Olha que puta que pulou Olha que puta que pulou Para, para, para Para, para Para, para A bala vai comer Mete bala firme Mete bala firme Mete bala mil NetBala News NetBala News PAPAPAPA PAPAPAPA PAPAPAPAPA Oconai de bala Oconai de bala Oconai de bala Ai ai Sambateza Ai ai Sambateza Vem, gostar da erva denata Vem, gostar da erva denata Vem, gostar da erva denata Ai que delicia, agora sensualiza Ah, que delicia, agora sensualiza De nota eu te dou 100 Comida melhor tu não vê, cê tá cembido então pode voltar Cê tá com medo é melhor tu não fico, cê tá sem medo então pode voltar Pega! Conga Ai vem cá vem bota ela 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 depois que ela derdeu todas, fumou ela tá assim Aаетеferta lira Hoje vai dar merda, hoje vai dar merda Eu tô com tesão de uso, tô com tesão de uso Putaria, puta puta putaria, putaria Putaria, 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 putaria Porque ela tá louca, maluquinha, ela tá louca, maluquinha Ela tá louca, maluquinha, ela tá louca, malu Pegue a garrafinha, pega, pegue a garrafinha Pegue a garrafinha, pega, pegue a garrafinha Depois que ela bebeu, todas fumou, ela tá assim Depois que ela bebeu, todas fumou, ela tá assim Putaria, 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 putaria Perdeu meu piscito